Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser fazendo café de cápsula pras babies, café expresso, que elas estavam pedindo muito pra fazer, porque elas viram as amiguinhas delas, gente, tomando e elas queriam. Então eu fui, comprei aqui essa cafeteira de café expresso, aproveitei, gente, também comprei ali uma torradeira que tava na promoção. Então, gente, eu fui comprando um monte de coisa, aproveitei pra passar na padaria, comprar pão, aí eu peguei aqui também geleia, né, porque já tinha aqui em casa. Aí como as meninas gostam de colocar na torrada, eu coloquei aqui. E tem uns pratinhos também, e eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho dessa cafeteira, porque ela é muito bonitinha. Mas antes, eu só queria avisar vocês pra ficarem até o final do vídeo, porque no final do vídeo, né, eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa cafeteira, tá bom? Então, é isso, né, eu vou mostrar aqui pra vocês a cafeteira. Ela já tem esses detalhes vermelhos, porque pra quem não sabe, a minha cozinha é tudo vermelho, né, eu gosto das coisinhas tudo vermelhinho. Então, eu comprei, né, a cafeteira vermelhinha. Então, aqui no botãozinho pra ligar, tem um coraçãozinho vermelho, que tem a parte de vermelho. A cápsula também é vermelha. Ó, gente. Aí aqui tá escrito coffee, que é café em inglês, né, também em vermelho. E aqui tá o copinho, pra poder colocar o café, né, que veio já. A cafeteira, ele é bem bonitinho, ele é branco, tem um coraçãozinho vermelhinho. Ficou muito fofinho, aqui tá o canudinho dele, né, pra poder colocar o café pras babies. A torradeira é assim também, tem um detalhezinho vermelho ali, tem um coraçãozinho também, é bem bonitinho. Mas e aí, meninas, vocês estão ansiosas pra tomar o café aí de cápsula que vocês tanto queriam? Ai, mamãe, eu tô muito ansiosa pra tomar o café. Eu também, mamãe, parece uma delícia. Que bom que vocês estão ansiosas, meninas. Então, chega de enrolação, né, eu já vou preparar as coisinhas pra vocês. E aí, vocês vão querer a torrada ou o pão normal mesmo? Ai, mamãe, eu vou querer a torrada. E é o pão normal mesmo. Tá bom, meninas, então eu vou arrumar aqui pra vocês. Aqui, o pão da Manu. E o da Duda, eu vou esperar que fica pronto. Enquanto isso, eu vou fazendo o café. Bom, gente, o pãozinho da Duda, né, já tá pronto. Então, eu vou passar a geleia de morango, porque eu sei que ela gosta muito. Então, vamos passar aqui, né. Olha que delícia, gente. O pãozinho aqui é a torradinha da Duda e o pãozinho normal mesmo da Manuzinha. E o café já tá pronto, então eu vou pegar aqui. Cadê a alcinha? Aqui, gente. Eu vou colocar já o canudinho também. E agora só falta o da Manu. Então, eu vou pegar ali um copinho, gente, porque eu esqueci de pegar dois copinhos, né. Como só veio esse copinho mesmo com a cafeteira, peguei esse outro que eu tinha aqui em casa. Então, vamos abrir e colocar ali. Colocar a cápsula e ligar. Agora, né, é só esperar ficar pronto o café. Prontinho. Prontinho. Aqui, né, o lanchinho delas e o café de cápsula tá pronto. Então, eu vou dar aqui pras meninas que elas estão com fome. Nossa, mamãe, tá uma delícia. Eu adorei. Verdade, mamãe. Esse café de cápsula é muito bom. Que bom que vocês gostaram, meninas. Então, eu vou fazer mais vezes pra vocês. Bom, gente. Agora, eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa cafeteira aqui, né, de café expresso. Eu só não vou explicar pra vocês como que eu fiz a toladeira, tá bom? Isso eu vou deixar pra um outro vídeo. Porque eu acho que só pra ensinar a cafeteira vai ficar com um bom tempo de vídeo. Porque é um pouquinho complicado. Então, se vocês ficarem com dificuldades, né, chama aí os seus responsáveis que eles vão te ajudar. Então, chega de enrolação. Eu já vou começar a ensinar pra vocês como que eu fiz. E eu também vou explicar rapidinho pra vocês como que eu fiz o copinho, tá bom? Então, eu já tô aqui com as coisas que vocês vão precisar, né. Primeiramente, vocês vão precisar de papelão. Então, vamos lá. Eu vou colocar vocês um tripé, né, pra conseguir mostrar pra vocês como que faz. Então, vamos começar aqui a fazer a base dela, né. Então, vamos lá. Bom, primeiro, gente, vocês vão pegar dois... Vocês vão pegar o papelão e vão recortar dois pedaços do mesmo tamanho, tá bom? E vocês vão dobrar aqui na pontinha, olha. É assim. Aí você dobra aqui na pontinha pra ele ficar desse jeito. Por quê? Porque a gente vai encaixando as coisinhas, entendeu? E aí precisa dobrar assim. Aí você vai recortar outro papelão. Eu recortei esse aqui mais oval. Se você quiser recortar quadrado também, pode ir aí com vocês, tá? Que essa aqui vai ser a parte de baixo da nossa cafeteira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papelão e a gente vai colar aqui com fita. Entendeu, gente? Aí cola aqui com fita. Se você não tiver fita, você pode usar grampeador, cola... O que você tiver aí na sua casa é que dê pra colar, tá bom? Então, eu vou colar aqui dos dois ladinhos e eu mostro pra vocês como que eu fiz, tá? Bom, gente, eu já colei aqui as laterais. Eu também aproveitei pra colar a parte de trás. Eu vou mostrar pra vocês como que eu colei com a fita, tá? Aqui embaixo eu fui encaixando, né? Como eu mostrei pra vocês, que a gente ia montando assim. Aí eu já passei fita tudo aqui, né? Pra ter certeza que não vai desgrudar. Dos lados também, né? Aqui assim. Porque se você não passar fita aqui, gente, vai ficar tudo mole. Então a gente tem que passar, né? Pra firmar e não cair. Então eu passei dos ladinhos. E agora tá faltando a parte de cima. Que eu já tenho ela recortada aqui. Porém, gente, antes de colar a parte de cima, a gente tem que fazer a parte de colocar a cápsula. Que eu vou ensinar pra vocês agora. Então vamos lá, né? Eu vou deixar as coisinhas aqui de lado. Bom, pra fazer esse suportezinho assim, né? Que a gente vai colocar aqui. É bem simples, tá? Você vai pegar o papelão e vai cortar duas tiras, tá? E aí você vai fazer esse quadradinho com as tiras. Eu colei tudo com fita pra poder mostrar aqui pra vocês. Pra vocês. Porque esse aqui é só um exemplo mesmo, tá, gente? Pra eu conseguir mostrar como é que faz. Pra vocês entenderem. Só deixa eu tirar a fita. Aqui, ó, gente. Vocês vão cortar as duas tiras. Vão colar uma na outra. E aí vocês vão moldando o quadradinho. Aí vocês vão colar aqui, ó. Com a fita, cola, grampeador. O que que você estiver usando aí. Aí tá pronto o seu quadrado. E agora, gente. O que que você tem que fazer? Você tem que medir, ó, o seu quadrado. No papelão. Recortar aqui um quadradinho. Pra colar em cima. E aí você vai fazer um buraquinho. Que vai ser aqui onde a gente vai encaixar a cápsula, tá bom? Então por isso que tem que fazer o buraquinho. E aí é só colar tudo com fita igual eu fiz aqui. E agora na parte de encapar, gente. É com vocês, tá bom? Se vocês quiserem deixar tudo de papelão. Vocês deixam. Se vocês quiserem encapar com alguma coisinha que vocês tenham aí na sua casa. Vocês podem também. A parte de decoração é com vocês mesmo. E agora, gente. Pra fazer a cápsula. Olha, que fica desse jeito. É bem simples, tá? Vocês vão pegar uma tirinha de papelão. E cortar uma tirinha pequena mesmo. Não tem que ser enorme, né? E vocês vão, ó. Dobrando assim. Desse jeito, tá? Aí vocês colam a pontinha. E aí vocês também vão recortar um círculo, né? Na verdade, gente. Nem vai precisar recortar o círculo. Porque nisso que você recortar aqui a bolinha. É só guardar, né? O circulozinho que você recortou. Que tá pronto. E aí você cola. No papelãozinho que você fez. Tá pronto a sua cápsula, tá bom? Fica assim. Se você quiser encapar essa parte, você pode. Como eu disse, a parte de enfeitar é com vocês. Aí, olha. É só encaixar aqui. Fica assim. Muito bonitinho. E agora é bem simples, tá, gente? É só vocês colarem a parte da cápsula de vocês. No papelão que vocês vão fechar aqui. E colar aqui em cima. Então, eu vou colar tudo bonitinho. Aí eu mostro pra vocês. Bom, gente. Eu já colei aqui a parte de cima. Com a cápsula. Como eu expliquei pra vocês. Então, eu colei com fita mesmo. Aqui dos lados. Deixa eu virar aqui, gente. Aqui. Então, agora. Só tá faltando fazer a base que fica aqui. Que é onde a gente vai escrever coffee, né? Que é café em inglês. Então, eu vou colar aqui. E eu vou estar usando essa cola de silicone, tá? Mas aí, gente. Eu vou usar uma cola que vocês tiverem aí na sua casa. A fita que vocês tiverem aí. Grampiador. O que vocês tiverem mesmo. Pra poder colar, tá bom? E lembrando, gente. Que isso aqui é só a base, tá? Aí você encapa do jeito que você quiser bonitinho. Então, eu vou colar aqui. Pronto, gente. Eu já colei aqui. Então, agora. Essa parte. Como eu falei pra vocês um tempinho atrás. É com vocês. Vocês encapam aí do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o pronto já do começo do vídeo. Porque é a mesma coisa. Só muda que já tá todo encapadinho, bonitinho. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Bom, gente. Já tô aqui com as duas cafeteiras pra vocês verem. E a única coisinha que eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Pra finalizar a cafeteira aí. É o botãozinho pra ligar e desligar. É bem simples, tá? Vocês vão pegar uma tampinha de garrafa. A minha, na verdade, é de caixa de leite. Mas aí vocês usam a que vocês tiverem na sua casa, tá? Aí é só vocês colarem aqui ou aqui. Onde vocês acharem melhor. Se quiserem colar um adesivinho. Fazer um coração igual eu fiz o meu. Aí vocês podem também. E agora eu vou explicar pra vocês bem rapidinho mesmo. Como que eu fiz aqui o copo. Na verdade, que me ajudou a fazer foi meu pai, né? Mas, ok. Porque o vídeo a gente vai ficar com uma hora de vídeo, né? Então, eu vou explicar rapidinho pra vocês. Então, eu fiz com um rolinho de papel higiênico, tá? É bem simples. É só vocês encaparem aí. Fazerem a tampinha. A alcinha. Que é bem simples de fazer. Eu tenho uns vídeos aqui no canal ensinando a fazer comidinha com óleo de papel higiênico. Que vem nesses vídeos. Já dá pra ter uma base de como que faz o copinho, tá bom? Aí é só fazer a tampinha com um buraquinho pro canudo. E o canudo não tá aqui. Mas é só vocês pegarem o papelzinho. Enrolar ele. E tá pronto o seu canudinho, entendeu? Então, esse foi o vídeo de Fazendo Café de Cápsula para as Babies. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreveu aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E antes de finalizar, eu queria mandar uns beijinhos super especiais pra Priscila e pras Babies dela. E também, gente... Essa aqui eu não sei pronunciar muito bem o nome, mas eu vou tentar aqui. O próximo beijo é pra Maikele e as bebês dela. Eu não sei se é assim que se pronuncia o seu nome. Desculpa se eu falei errado, tá? Mas um super beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho mesmo. Então, esse foi o vídeo. Super beijo. Tchau! Tchau!